Fala galerinha, eu sou Charles Rexon e apresento o canal Brasil Selvagem aí no Youtube Chegando aqui na minha chácara agora Olha quem está aqui ali passeando no solzão, olha isso Olha o tamanho dessa iguana Provavelmente ela desceu das árvores para procurar alimento aqui Que na verdade todo dia de manhã elas descem e a tardezinha A surpresa é que essa hora no sol desse Eu jamais imaginaria que ela ia estar por aqui Olha isso Olha o tamanho Olha isso gente Olha que coisa linda É uma das várias que tem por aqui E olha o tamanho dela Vou ver se eu consigo me aproximar dela Para fazer uma matéria legal aqui bem próxima Olha isso Olha isso gente Agora ela ficou brava Carol Pega aqui Filma aqui para eu dar uma Ver se eu consigo pegar essa iguana aqui para mostrar para o pessoal Pera aí Então galera Eu sou Charles Rex e apresento o canal Brasil Selvagem aí no Youtube E a matéria é sobre essa iguana Mostra ela ali Dá um zoom nela para mostrar Ver se eu consigo capturá-la Vem mais próximo um pouquinho aqui Sem zoom Vou tentar pegar ela Olha só galera Olha só galera Bem provável que essa daí botou ovo esses dias Porque ela está com a barriga seca Vai mostra ela Vai vai Olha só Olha só Olha só Olha só Vamos ver se eu consigo capturar Ela está subindo na parede Vem vem Mostra ela aqui Não Um pouco mais de longe assim Não tem tão perto Tomar cuidado que se ela morrer dói hein A mordida dessa bicha aqui machuca E se eu consigo capturar ela aqui Ela batendo com o rabo Ela batendo com o rabo E se eu consigo Caso se eu consigo Caso se eu consigo capturar ela ela vai bater Vai Vai é só se eu consigo capturar ela Ela está com a boca cortada rachada ela acha que foi alguma briga com algum outro ela tem uma machucada aqui na boca aqui é alguma briga talvez na infância aqui ela está preparada para dar a chicotada fica vendo pega bem aí para você ver me dói hein a chicotada dessa essa bicha dói está preparada, olha só quando ela põe de lado assim ela vai bater quer ver? olha olha só vai olha só ela se bater, se pegar firme, machuca olha só calma, neném olha só como ela está a cabeça dela pega bem lá para você ver ela fica tremendo a cabeça dela ali ela está mostrando que se se aproximar, ela vai reagir vou tentar fazer a volta, ver se eu consigo pegar ela do outro lado ela está subindo na árvore, vem aqui olha o tamanho olha isso galera vou tentar pegar ela aqui, capturar para mostrar para vocês deixa eu ver aqui olha e aí ela está abrindo a boca aqui, provavelmente que ela quer morder na verdade é uma forma de defesa dela né, é uma forma de se defender dos predadores está no topo da árvore ela bateu essa queda dela não tem problema, ela não machuca porque quando ela pula das árvores ela infla parecendo um colchão e bate no chão ela bate, parece um colchão, um amortecedor é uma forma de defesa que elas tem para se livrar dos predadores ela pula, normalmente elas ficam bem lá na copa da árvore olha, ela está largando de pele vem cá, vamos aqui que eu cansei vamos aqui para a sombra aqui que eu vou mostrar ela para vocês como você cansei olha isso vou mudar mudar de posição aqui para ver se fica melhor para a gente fazer e apresentar esse vídeo ai, ai eu cansei cansei então galera olha só isso é uma fêmea isso é uma fêmea provável que ela teve uma briga muito grande com algum outro ou outra fêmea moça aqui de perto para você ver os machucados dela na boca dela vem cá para você ver aqui, olha ai caramba olha a boca dela que está rachada aqui acho que foi provavelmente brigando com alguma outra olha isso aqui a boca dela como que está meio que rachada aí, olha ou algum predador que tentou pegar ela provavelmente algum predador ou brigando com alguma outra ela machucou a boca mas isso aqui já faz tempo já está sarado tem algumas outras marcas aqui de briga isso é normal iguana nesse tamanho já passou por várias etapas olha aqui outro machucado olha onde teve outro machucado isso é uma marca de machucado provável que foi algum predador que deve ter tentado pegar ela ela está na fase de troca de pele olha isso aqui galera olha isso ela está trocando de pele olha ela está trocando de pele aqui olha vários pedacinhos de pele saindo ela faz isso com frequência sempre troca de pele vou até procurar fazer uma limpeza aqui porque já está quase tudo saindo mesmo então vou tentar tirar essas restos de pele dela aqui ela vai ficando com a pele bem bonita renovada olha isso, várias vem cá mostra aqui olha mostra isso inclusive os negocinhos das costas dela sai tudo sai e volta e cria um novo olha isso vários vários aqui tem um machucado isso provavelmente foi de briga essa já é uma adulta na fase adulta já atingiu o seu tamanho máximo ela já teve a ponta do rabo ela já teve a ponta do rabo ela já teve a ponta do rabo